Só o toque no Jô, tirou Jô, bola desviada! Fala aí, gurus virados, maçã do timeguinho, falobinho, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2018, com essa série aqui de Master Liga com o time do Vasco na gama, e é isso aí, gurusada. Vamos que vamos para o episódio de hoje, se você não está inscrito já, se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho, clica no sininho também para receber todos os vídeos aí no seu celular, no seu computador, envia esse vídeo aqui também nos seus grupos de WhatsApp e compartilha com seus amigos aí, para chegar mais gente aí, para se divertir aqui com a gente, né? Bom, vamos lá, no episódio passado eu joguei 5 jogos, eu acabei acho que empatando 1 e perdendo 4 jogos, nunca tinha acontecido isso na história, eu acho que de nenhum pass, eu acho que está muito ruim, a gente não, infelizmente, não conseguiu fazer muita coisa com o Vasco, a gente caiu para 15º colocado, né? Teve galera até que falou para baixar a dificuldade, mas não, mano, não tem graça, velho, graça, graça, se jogar na dificuldade máxima e perder mesmo, fazer o que, velho? Tem que melhorar, velho, com os outros times a gente também perdeu e melhorou, mas agora está bem difícil, eu acho que eu nunca cheguei em 15º aqui, pedi para vocês aí alguns esquemas, eu vou testar o seguinte, gurusada, bom, eu configurei aqui o capitão, lógico, né? O Pikachu já está como, ele tem aquela função inteligente, coloquei alguns cobradores aqui de falta, coloquei os jogadores que atacam certinho e usei algumas instruções avançadas, como alvos de cruzamento e defesa recuada para a gente ver alguma coisinha aqui. A galera falou muito dos zagueiros, né? Mas os zagueiros são altos, mano, 1,88, 1,83, realmente não dá para entender muito o que está acontecendo, Thiago Martins 1,85, enfim, vamos ver, cara, não sei, não sei, agora tem que esperar um pouco, vamos dar uma olhada, ver se o time começa a melhorar, coloquei as instruções avançadas e eu estou indo atrás de um meio atacante aí, cara, eu fui aqui atrás, basicamente do Rafael Veiga, porque ele tem 22 anos e é um cara novo, né? Tem 77 ali, pelo menos para ser um reserva aí ou para ser um titular, porque o Giovanni Augusto não dá, cara, muito ruim, ele já está, o problema do Giovanni Augusto é que ele consegue jogar só um tempo, 68, ele não tem velocidade também, é meio complicado ele, mas enfim, vamos testando aí o time, vamos ver se vai dar certo, eu acho que dá para a gente voltar aí com o desábato aqui, de titular mesmo, o André vai ter que esperar um pouquinho mais ainda, mas ele é novo, né? Isso dá uma olhada também no Team Spirit, né? Então vamos assim, vamos ver se a gente faz um episódio melhor aqui, agora, né? Pediram para eu tentar jogar com 3 zagueiros, eu vou jogar esse episódio aqui com as modificações que eu fiz e que vocês me falaram e vamos ver se o time vai funcionar melhor. Certo? Ó, o André está com seta para cima, mas eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar o André jogar essa, está com seta para cima e tal, o Thiago Martins aqui também, e vamos ver se o time vai melhorar, assim, pediram para eu dar mais oportunidade para o Jandrei, ele vai jogar alguns jogos, assim, que o Martins Silva não estiver bem, mas eu acho que está bacana, sim, vamos começar hoje com o Rodrigo, segundo tempo a gente coloca o Robinho, talvez o Jô e o Clayson aqui na frente, enfim, vamos ver como é que vai ser o meio de campo também, bora lá, mano. Bom, é isso aí, estamos aí na Arena da Baixada em Curitiba, no Brasil, aí vamos ver se a gente vai conseguir vencer o Atlântico Paranaense, né, mano? Tomara que o time melhore aí, vamos ver se as instruções vão começar a funcionar. E é isso aí, mano, o vídeo passado foi terrível, eu já vou para o ataque, não, né, vamos para o ofensivo, porque o negócio vai ser ir para cima mesmo. A bola no Rodrigo, já, o Paulo Vitor, tocou o Evander no meio, mano, falta acertar que é o último passe também, né, velho? Isso, boa roubada, olha o toque para o Vitor, chegou antes ainda, vamos, Rodrigo, vamos, vamos. Tocou no Evander, estava impedido, mano. Um outro recuíço por cima do Paulo Vitor, dominou, bate para o gol, moleque! Tá bem, cara, esse contra-ataque, ele não precisa evoluir esse Paulo Vitor. Uma toqueada! Aí é complicado, hein, mano, é o que estava faltando, né? O Atlético Paranaense! Só faltava a gente tomar gol, né, velho? Cruzamento, Lúcio, Gonzales, sozinho, sozinho. Olha o passe, caras. Bala sobrou, cruzamento, o cara não caiu de cabeça, ajeitou, bateu no canto do Martins Silva, 1x0, mano. A gente pode até ganhar esse jogo, né, mano, mas tomar outro gol já dá uma desânima, moleque, cara. Rodrigo tocando o Pikachu. Voltou atrás, o Andrei bate para o gol, Andrei! Opa, Henrique, cruzamento, Paulo Vitor, tentou ajeitar, Rodrigo, chutou muito fraco, mano. O negócio aqui vai ser mudar o trio de ataque, vou colocar o Clayson, o Robinho e o Jô lá na frente. Vamos ver o que vai dar, hein. O Pikachu, cruzamento, toque do Clayson, o goleiro pegou. Bate o Pikachu no cruzamento, Cazares! Eu já achei que seria mais uma derrota, mas o cara baixinho lá no segundo pau, cabeceira lá no canto. Se ele não desperdiça a bola para o fundo do gol. Show para vocês que esse empate aqui tem sabor de vitória. Tem sabor de vitória aqui jogando fora de casa. Vamos que talvez dê para fazer alguma coisa ainda, hein. Falta agredir um pouco mais, falta tentar uma jogada individual, finalizar de fora da área. Olha o Jô passando, vamos Jô, segura essa bola. Isso, sobe no Robinho, boa. Deixa o moleque terminar aqui. Vai para a área, Jô, vai para a área, Jô. Que é sem travante, Jô. Cruzamento, Evander, ajeitou no jogo. Aí também é complicado, hein, mano. Bom, 1x1. Ruim. Péssimo, né, cara? Mas... Do jeito que o time está jogando, né. Então vamos outro gol, cara. Outro gol, velho. Bom, pelo menos a gente não perdeu dessa vez. Empatamos aí, talvez seja um bom sinal. 20 pontos. Vamos muito longe ali, né. Bom, hoje contra o Botafogo, quem a gente tem aqui? Tem um desabato ali. Direção piscando. Andrei também está bem. Vamos com esse time aqui. O Wellington não está bem. Vou levar o Kelvin aqui. E é isso aí, mano. Vamos para cima do Botafogo, então. Vamos ver se a gente consegue vencer o Botafogo clássico aqui do Rio. Bora. Vamos lá, hein. Jogando em casa com o apoio da torcida aí. São Januário. Tomara que a estátua do Romário ajude a gente aí. Porque, pelo amor de Deus, velho. Já sinto... Vai se esquecer. Seis, sete jogos. Seis jogos. Seis. Não conseguiu a vitória. A última vitória foi contra o Flamengo, velho. Vamos lá. Isso, vamos lá na frente. Boa. Vamos, Paulo Vitor. Vamos. O goleirão pegou. Boa, Paulo Vitor. Vamos, Paulinho. Dominou. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Vamos, Paulinara. É só fazer. É só fazer, Paulinho. O goleirão pegou até o gol. Boa, moleque. O goleirão do Vasco. Caraca, que contra-ataque monstruoso, mano. Olha, o passe do Paulo Vitor lá do outro lado. Encontrou o Paulinho. Saiu na disparada total, velho. Chegou na frente do goleirão. O goleirão não saiu. Então, mandou por baixo das pernas mesmo. Boa, Paulinho. Que arrancada, hein, mano. O Vitor tentou mandar para o Cazares. Vamos, o Cazares chegar. Olha, os caras vacilando. O Paulo Vitor tentou chegar e chutando. Olha, o Botafogo está batendo a cabeça. Eu não sei, não, mas acho que o Botafogo está um pouco pior que a gente, velho. Olha, os caras chegando. Fechando o Martin Silva. Que defesa. Olha a bola sobrando ainda. Isso. Boa roubada. Vamos, Paulo Vitor. Na frente. Não, ela lá em cima para o Paulinho, cara. Ih, quase ganhamos ainda. Para evitar problema. Aí alguém falou para você que estava sozinho. Olha o toque. Em cima. Isso. Boa jogada. Vamos, o Cazares dominou. O cruzamento. Tentou alimentar um voleiro. Fez o cruzamento. Bola perigosa. Boa, Paulinho. Paulo Vitor. Puxou o moleque. Olha o lance. Puxou outro. Nada de chutar. A bola vem sobrando ainda. Cara, não. O Rodrigo passa no Paulo Vitor. Vamos, moleque. Chutou o goleiro. Pegou duas. Ah, esse goleiro está pegando demais também, mano. No meio de campo a gente não tem muita opção. Mas eu vou colocar o Giovanni Augusto. Vamos tentar deixar o Cazares junto aqui. Depois a gente vê se coloca o Ju ali na frente. Cazares para o Paulinho. Vamos, vamos, vamos. Isso. Mandou no Paulo Vitor. Vamos, moleque. Olha o cara sozinho lá em cima. Tentou buscar o Rodrigo. Bateu na bandeirinha ainda, velho. Vou ter que tirar o Cazares. O Cazares está muito cansado, velho. Vou jogar com o Clayson no meio. É o único jeito, velho. Olha o cara. Olha o cara. Mano, é impossível, cara. Olha só esse gol que a gente toma no Botafogo. 82 minutos, cara. Ai, 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 ai. Olha o karma, cara. Cara, a gente não consegue vencer, mano. Mas estava bem colocado dentro da área. Inacreditável, cara. Olha isso. O cara cruzou. O Ricardo Peraça, olha isso, mano. Olhando para a bola. Ah, não, cara. Não, você vai sair do time, mano. Na boa, não dá, velho. Não dá, não dá, cara. Meu Deus do céu, velho. É isso aí, cruzada. Mais um empate contra o Botafogo. Um jogo que, entre aspas, estava ganho, né? Mas não, né, cara? Olha, juro para vocês, cara. Eu nunca fiquei tanto tempo sem vencer no Pro Evolution Soccer, velho. E eu não sei muito bem o que a gente vai fazer, não, cara. Aqui, ó. Não dá, cara. A gente sempre toma gol, velho. Olha o Fluminense 4x0 ali. Eu acho que a gente, ó, saldo zero, mano. Chega a ser ridículo isso, cara. Chega a ser ridículo, velho. Olha, dá para a gente trazer o Rafael Veiga aí, hein? O que vocês acham de trazer o Rafael Veiga aí para o Vasco? Coloca aí nos comentários. Os 22 anos. Ele é um bom, né? Daí dá para trocar, dá para mandar o Giovanni Augusto embora, mano. E deixar ele de reserva ali, sei lá, de titular. O Rodrigo Subino aí também, 77. Bom, vamos lá, cruzada. Hoje o jogo aqui... Olha, não está bem. Vamos de André aqui na frente. Eu vou trocar os lados aqui, velho. Vou colocar o Thiago Martins aqui desse lado. Segundo tempo entra o cara aí. O Kelvin pode vir aqui também. O lugar do Zabato. Não sei, cara. Essa é a última oportunidade que eu vou lidar para a zaga aí. Senão eu vou ter que começar a voltar a colocar o Breno aqui com 1,91 de altura. Sei lá, o Erasa ali também. Não sei, mano. Vou de Jô hoje também. Já com o Jô aí de titular. Vamos ver se vai resolver alguma parada. Vamos de Clayson também. Quem está melhor aqui vai jogar. E o Robinho também, mano. Casares está um pouco cansado. Podia colocar o Giovanni Augusto, mas... Naquilo, né, cara? Não dá muito, né, velho? Vamos lá, então. Vamos jogar contra a Chapecoense. Fora de casa, hein? Vamos aí. Estádio lotadaço, por enquanto, né, velho? Infelizmente, os empates aí. Vamos lá contra a Chape. Arena Condá. E vamos ver se a gente consegue vencer aqui. Vamos lá. Faz tempo, né? Nem sei como que tem vencer mais. Vai levar o Robinho. Pode fazer o cruzamento. Vamos juntos. Ooooooooh! É disso que eu estou falando, cara. É, Paulo Vítor. O banco vai te representar a partir de agora, velho. Não sei se a gente vai vencer, se a gente vai tomar gol. Provavelmente, também gol também. Mas, ó. Isso que eu estou falando, velho. Uma cabeçada e o cara põe a bola para dentro, velho. Quantas vezes eu cruzei com o Paulo Vítor e todo mundo ali. É difícil, mano. Ele não desperdiça a bola para o fundo do gol. Mas o jogo, mano, o jogo é monstro aqui, velho. Essa é a diferença, velho. O jogo no começo do jogo não sofreu a pressão, como é natural, hein? Abertura é boa. O Pikachu cruzamento. O jogo mais uma vez. Tiago Martins, bate para frente. A grande verdade é, se a gente não tomar gol, já é uma felicidade, né, velho? Porque está complicada a situação aqui, né? Olha o jogo vindo buscar fora da área. Cazares. Ai, tocou muito forte, mano. Andrei está jogando muito aqui no meio, hein, mano? Não é que é novo, mas representa aqui no meio, velho. Participa bastante do jogo, velho. Bem ofensivo, velho. Olha o passe. Foi falta sair, hein, Juizão? Juizão fingiu que não viu nada. Segurou o toque do Pikachu embaixo. Pode cruzar para o Jô. O Pikachu voltou. Vamos voltar no Cazares. Juizão toque no Jô. Tirou o Jô. Resolve bater para o gol. Bola desviada. Gol! Eu estou falando, velho. É só colocar o cara que o cara resolve, mano. Ah, nossa, aqui está. Mas o jogo está muito mal, né? Nossa, a bola é muito cara fora, velho. E o cara ajudou demais ali, mano. Mas o Jô é a salvação, cara. Não lembro nem o último episódio, nem o último jogo que a gente tenha feito dois gols. E olha, os caras saem errados. Os caras estão... Você está ganhando o Cazares. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. O Cazares. Vamos. Opa, pela primeira vez eu vi um zagueiro ganhando ali, hein? Parece milagre. Mas vocês acabaram de ver um zagueiro ganhando a bola de cabeça ali, mano. Tenta puxar o contra-ataque. Bora, Cleisson. Isso. Vai puxando, moleque. Olha só embaixo sozinho. Não, Cleisson. O que é isso, cara? Era só tocar ali no Rodrigo. Rodrigo. No Rodrigo não. É no Robinho ali, velho. O Robinho aí com a bola. Tocou no Jô, mano. O que é? Cleisson está bêbado. O Alpaz no meio no Jô. Isso, garoto. Vamos, Jô. Vamos, Jô. Perdeu um pouquinho no corpo. Depois ganhou ali. Puts. Bom, vou tirar o Cleisson. Vou colocar o Paulinho. Rodrigo aqui também no meio. E o Paulo Vitor ali na frente. Mudar o trio de ataque aí. Dar uma descansada, mano. Bola foi boa. Boa, Evander Robinho pela ponta. Ele é viridoso, moleque. Puxou. Pocou pro Evander. Foi inteligente. O cruzamento Casares chegou ali. Bora, Paulinho. Bora. Talvez aconteça o milagre. Talvez aconteça o milagre. A gente não... 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 Tomou um gol, velho. E o jogo. O Paulo Vitor embaixo. Puxou. Tem todo limbrado, hein? É isso aí. E fez uma grande arbitragem. Aleluia. Parece título, né, mano? Falei como se fosse um título, né, cara? 2x0. Depois de sete jogos aí. Oito, sei lá. Já perdi até as contas, mano. A última vitória foi contra o Flamengo. 2x0. E aí a gente viu a importância do jogo começar jogando, né? Verão 8.0 aí. Vencemos aí. Os times já nem acreditavam mais que a gente... Ó, ali estão os resultados aí. Dos times, né? Em bom... 24 pontos, mano. 14º colocado. Tava no 15º. Agora eu subi, cara. Eu sei lá se a gente vai começar uma remontada aí. Ó, empatamos. Perdemos pro Inter. Perdemos pro Fluminense. Empatamos ali. Empatamos outro. E agora ganhamos da Chape. Ó, o Riascos falou que vai se aposentar no fim dessa temporada, hein, mano. Então o esquema é usar ele como moeda de troca aí, mano. Bom, a janela transferência acabou de abrir. A gente pode tentar mandar algum jogador aqui pelo Rafael Veiga. Vamos ver quem queira aceitar. Aceita o Riascos, não, cara? Aí, ó. Ah, não. André Rios, né? Riascos vai se aposentar? Ele mesmo que vai se aposentar com 32? Por quê, cara? É, não vai dar pra mandar muito jogador aqui, não, hein? Os caras que é jogador muito bom. O que vocês acham, Grisada? Vocês decidem aí, ó. Um ano e meio de contrato é muito pouco, mano. Três anos. Ó, não aceita. Dois anos e meio. É isso aí, velho. Pelo menos isso, né, cara? Com esse salário aí, dois anos e meio, velho. E aí você decide, Grisada. Dá pra... Oxe. Entrou outros times aqui no... Alguns jogadores aqui com 50 de overall. Muito bom, né, cara? 50 de overall, velho. Deus me livre, guarda. Mas pode jogar até 100 anos, não vai ter um overbomb. É isso aí, Grisada. Titular, Jô. Se virem aí, velho. Se virem, cara. Se virem aí, Paulo Vitor. Vai ter que ganhar a posição aí, mano. Vai ter que mostrar serviço. Será que rola agora uma vitória contra o Cruzeiro aqui? Jogando em casa? O Jô aí jogou de Augusto pra cima. Vou começar com ele no lugar do Casares ali. O Wellington pode jogar também no lugar do Evander. Lucas Veresmo não tá bem. Thiago Martins entrou bem aqui naquele lado, né, cara? E o Pikachu também não tá bem, mas, mano... Se eu tirar ele, o Team Spirit cai demais, né? 94 Team Spirit. Caraca, ficou muito bom assim, mano, o time, hein? Vamos contra o Cruzeiro do Fred ali. Vamos lá. Isso aí, velho. Tem que rezar mesmo antes, porque o negócio tá feio, cara. Tem que rezar pra acontecer milagre de novo. Ninguém pode nos parar. Tem as faixas ali, né? Vamos ver. Vamos lá, velho. Jogando em casa aqui de dia. Vamos lá, Pikachu. Você tá jogando bem, cara. O time parece que vai engrenar agora. Tudo pronto pra começar o jogo. E a gente vai acompanhar. Aí, meu Pikachu pela ponta já. Vai fazer o cruzamento. Vamos, Jô. Tem que tá chegando. Isso. Tem que apertar, velho. Rodrigo. Rodrigo. Pikachu. Olha o Jô embaixo. Isso. Vem com o perigo. Bom passe. Vamos, Jô. Isso. Tocou pra trás. Não tem ninguém ali. Aí complicou, mano. Os caras estão entrando tudo aí da área. No caso daquele esquema de colocar os jogadores na área lá, né, mano? Mas aí, Giovanni Augusto. Pode bater pro gol. Bate, Giovanni. Isso. Boa. Vamos lá, Pikachu. Tá na hora de sair um gol de cabeça aí. Vamos. Alguém chegar ali. Giovanni Augusto ajeitou no Wellington. Tocou no desabato. Giovanni Augusto de novo. Se não vier ninguém, fica complicado. Henrique. O passe no Paulinho. Vamos, Jô. É o salvador. Jô é o nome dele, cara. Inacreditável que esse caral tá fazendo. Que o passe aqui, mano. Pra fazer levantar o torcedor. Bom, Eric. Vamos, Jô. Isso. Bando no Paulinho. Vamos, Paulinho. Na velocidade. Quase chegamos ali, cara. Bola pra ele. Bola sozinho. Ah, não. O Arrascaeta sozinho. Pegou. Nossa. Que defesa do Martin Silva. Olha o Arrascaeta, mano. O cara foi sozinho. Cadê a zaga marcando o cara? Olha isso, cara. O atacante tem sempre outra chance. O goleiro. Paulinho. Boa, Paulinho. Já saiu isso. Meu nome, Henrique. Na frente. Tentou emendar no Jô. Passou o Jô. Vai bater pro gol. Quase. Bateu. Bateu mal. Fez bem a jogada. Tenta puxar o outro ataque. Isso. Só que o Paulinho demorou passar. Olha o Jô tribando, velho. Tocou o Jô embaixo no Wellington. O Wellington aqui. Pela ponta do cruzamento. Muito fechado. Olha o toque. Vamos, Giovanni Augusto. O goleirão pegou. Uma defesa sensacional. Uma defesa sensacional. Bora, Paulinho. Isso. Topou. O Henrique. O cruzamento. Henrique Jô tentou dar um goleio. Rodrigo ajeitou muito pra trás. Viu? Desaba tudo no meio da rua. O goleiro pegou. O goleiro pegou. E aí, na base do goleiro pegou. Lançamento. Fred sozinho e o seu martencião. Olha o rebote que ele dá. Aí também não tem como, né, velho. Você tá maluco, cara. O Fred. Aí é complicado, mano. Pelo amor de Deus. Olha o rebote, cara. Meu Deus, cara. Você tá jogando limite. Olha o cara passa sozinho. O cabecei aí. Aí, ó. E pegou a bola pro cara, velho. Olha a sua tensão aí, Caio. Mexida boa. Não é nada a substituição. Tem que mudar aí. Vamos ver o que dá pra fazer. Não dá pra fazer muita coisa, não, cara. Colocar o Robinho aqui de velocidade. Talvez o Cazares aqui mais rápido que o Giovanni Augusto. Boa, João Cazares. Vamos, Paulinho. Na frente. Vamos, Paulinho. Só fazemos um rec. Não. Não é inacreditável. Terceira substituição. Ah, não, cara. O cara sozinho. Pelo amor de Deus, velho. Colocar o Cleis aqui. O João morreu. Colocar o Paulo Vitor. E a chance de a gente ganhar o jogo era essa. É isso aí. Um a um. Chance ali no último lance do Paulinho de fazer o gol. Bom, então é isso aí, Grisada. O próximo episódio vai ter jogo contra o Corinthians, contra o Vitória, contra o Sport. Vamos ver se a gente vai conseguir. E, cara, coloque aí o que vocês acham que dá pra contratar. Estamos na janela de transferência. Fecha com o Rafael Veiga. Ele aceitou lá. Aquela esquema de dois anos e meio de contrato, sem aumentar o salário nem nada. Então é isso aí. Tá um valor que a gente pode pagar. A gente tem valores aí pra pagar. E aí, coloque aí se ele já pode ser titular aí, não sei. Ou reserva. Vende o Giovanni ao gosto. Coloque aí nos comentários, Grisada. Ajudem o Vasco aí, porque esse episódio foi, pelo menos, a gente não perdeu, né? Mas três empates e uma vitória. Pelo menos não perdemos. Mas, enfim, né, cara? E é isso aí, cara. Eu coloquei aqui o Jô ali de titular já. Tinha colocado as alterações lá. Depois eu troquei, né? As instruções avançadas. Aí eu coloquei de novo no meio do jogo pra ver se funcionava. E eu vou deixar com elas, cara. Eu gostei ali. Por enquanto eu vou deixar assim, defesa recuada. E alvos de cruzamento. E vou colocar isso aqui também, ó. Invadir a área. Quando o cara vem pela ponta, pra ter mais jogadores dentro da área. Então eu vou colocar mais essas daqui. Eu desativei e ativei aí durante o episódio, pra ver se mudava alguma coisa. Mas, enfim, estamos jogando assim. O Team Spirit melhorou. Se a gente troca alguns jogadores, aumenta mais o Team Spirit e tal. Ó, eu coloco o Eriton, vai pra 90 e tal. Enfim, mas eu acho que tá bom assim. O Team precisa melhorar poucas coisas. Bom, coloca aí nos comentários, então, que eu vou ficar nessa aqui. Muito obrigado por tudo. Abração. Fui. Life is good.